E aí pessoal, tudo certo? É o seguinte, vamos lá na NBA com mais um vídeo e dessa vez voltamos com a nossa série de Dragon Ball Xenoverse. Bem, tiveram muitos erros mesmo, muitos, muitos, muitos erros mesmo que me impediram de gravar vídeos. Mas calma rapaz que eu tô trazendo esse episódio, talvez outros de outras séries. E aí, a gente vai continuar, no último episódio o Vegeta virou o Zaru e com a ajuda do Goku, do Kuririn, quem diria, né? Com a ajuda do Kuririn e do Gohan, cortaram a cauda dele e ele voltou ao normal. Agora vamos terminar o arco do Saiyajin e começar o arco do Frieza. E aí, vamos lá. Batalha de Nietzsche, Orgulho do Príncipe, eu acho. Acho que era esse o nome, não lembro. Meu Deus, vamos de má trilha sonora. Eu quero combinar o Tarlyon! É só o Tarlyon! Não 감aram a Pequeno! O Tarlyon! Um! 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 Conseguimos, final! Música N... Quase o que você falou? Já saímos para o jogo, Maruka! Não, por que você não vai parar? Cris, isso é bom, por isso... É... É... Agora eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado... E é isso, acabou o arco do Saeji, basicamente. E aí, isso acabou o arco do Saeji, basicamente. E aí, a cena vem importante que ninguém pode deixar de lado. Agora é que ela está na cena vem importante que ninguém pode deixar de lado. Não, não é? É uma coisa que não pode deixar de lado. É uma coisa que não pode deixar de lado. E aí, quem está mudando o tempo e mudou a história de lado. Você tem que se tornou assim, né? Trunks. Trunks? Mas eu adoro te pronuncia em japonês. Então... É uma coisa que about todas. Tudo bem. Só que por favor... E aí, a festa, can increases. E aí? zancki vai ter um dos MCU lhe preço." Quando quando ela nuggets. Você que não quer aparecer um特feito. E aí, eu sou olimpo. E aí? ein filho da terra. E aí você... Nau... O..." Aquela comédiazinha bem chida do Dragon Ball mesmo, né? Ela é muito baixinha, gente. Como assim? Aquela comédiazinha, né? Aquela comédiazinha, né? Boa equipe, eu fiz tudo. O Trux fez para me dar o pergaminho e eu fui lá. Eu derrotei todo mundo e só. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas... Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu já levei spoiler desse jogo duas vezes. Primeiro, porque eu assisti a série do Eitor Games. E segundo, porque eu tinha gravado essa série até a primeira missão da saga no Majin Buu. Então, até lá eu lembro de tudo perfeitamente bem. E a Kaioshin do tempo, ela meio que adivinha as coisas. Não sei como, mas ela adivinha, né? Fazer o quê? Bem, acabou o arco ensaiadinho. Agora a gente pode fazer as coisas, jogar com outras pessoas, jogar online. E agora a gente vai começar a saga... Frieza, tá? Quase, quase não sai. Bora lá. Vamos com a cena. E agora? O que é isso, gente? Como assim? O que é isso? 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 Ginyu? É... não. Ginyu é o pai... Ah... É... Desculpe... Por favor, me pedi o pai... O que é isso? E aí... O que é isso? E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ginyu! O que é isso? Ginyu, do Senpai! Aqueles caras estranhos, força Ginyu. É isso, bora lá, né? Todos estranhos, então bora, devem estar estranhos. Ahahahahahahaha! O que é isso? O que é isso? Não o que é isso? Hum... Aí ele aparece assim, do nada, com um passo de mágica... Todo mundo luta do nosso lado, como se nada tivesse acontecido. É lindo isso em Dragon Balls Universe. O que é isso? O que é isso? Ele é um dos inimigos, mas ele é um dos inimigos. Mas... ele é uma situação que eu estou com a vontade... Você deve ter o seu nome mesmo? Você deve ter o seu nome mesmo. Deixe você, se você vai ter. Ah, isso é... O que é isso? É um dos inimigos. Eu acho que eu estou muito forte, eu não sei. E eu devo estar enganado. Se eu não me engano, o meu mestre aqui é o Piccolo, deixei ele como meu mestre, porque eu queria aprender o Oka Kossanpo, que é aquela doida lá que ele faz. Goku enfrenta Forças Kinyu, mais um capítulozinho dessa história que tem muita história. E aí, eu tenho vio, eu tenho vio, eu tenho vio. Não eu tenho vio eu tenho que chegar lá. E aí, eu sou a Reza, e eu tenho vio. E aí. O que é o que você está dizendo? Para o que eu estou? O que você está dizendo? Vá! Já foi um um, mas faltam quatro. O tio, me torcedeu? A... O... O cara não estava. Era uma... Era uma... O que é isso que aconteceu? Qual o combo esse? Aquitão! O que é isso que está acontecendo? O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ih, rapaz. Não, foi ele. C-c-c... O que você está falando? Você é muito forte. Minha rapaz. O que é isso? É isso aí. Meu Deus do céu, eu amo muito esse jogo. Minha rapaz. Minha rapaz, você morre queda a chance. Minha rapaz está na peça. Minha rapaz está na peça. Minha rapaz está na peça. Com as coisas que você está passando, você vai sair. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Eu não quero perder o cara! Com esse cara é o que tem! Eu não quero perder o cara! Eu não quero perder o cara! Eu estou enganando para esse cara! Meu Deus, está com 3 mil segundos que eu vou perder! Meu Deus! O cara é isso! Eu não posso eliminar o ataque! Eu não sei se você sabe do que você vai perder! Eu não sei se você vai perder! Eu não sei se você vai perder! Eu não sou o cara! O que é isso? O que aconteceu, tá ligado? O que é isso? Eu tava focado na luta, então não percebi como é que a gente descobriu que a gente trocou de corpo, mas... É doido, é muito doido essa história de Dragon Ball. Bem, pessoal, queria pedir desde já pra deixar o seu like aí. Foi difícil gravar esse vídeo, vocês não tem noção de quanta dificuldade eu tô passando pra conseguir gravar vídeo. E... é, é isso. Obrigado. Basicamente, isso que eu ia dizer com vocês. Muito obrigado e até a próxima.